Como recuperar a senha da conta Microsoft Outlook Hotmail Live Método 2023 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Souza do canal Tutoriais Souza, sejam bem-vindos ao canal e para você entender bem esse vídeo não perca nem um segundo, sem muito blá blá blá, vamos para o vídeo você vai abrir o navegador de sua preferência, no meu caso aqui eu estou no Google Chrome e vou digitar bem assim, Outlook Entrar Login, esse primeiro aqui, você clica aqui em entrar aqui você vai inserir o e-mail que você quer recuperar, a senha e vai clicar em próximo no caso aqui está pedindo para enviar um código para um e-mail, se você tiver acesso você vai lá segue todo o passo a passo, vai na caixa de entrada, pega o código e define a sua senha já diretamente só que aqui eu esqueci a senha, então é aqui aonde eu vou apertar, esqueceu a senha se você não tem mais acesso ao e-mail, nem adianta ir por essa opção então você vai clicar, não tenho nenhuma é gerado automaticamente aqui nesse formulário o e-mail que você quer recuperar e aqui abaixo eles estão falando como devemos contatá-lo se um e-mail diferente daquele que você está tentando recuperar você vai inserir um e-mail atual que você tenha acesso e vai seguir as etapas aí, se você tiver muitas informações sobre a sua conta, você vai conseguir recuperar mas não é tão simples assim vão vir perguntas que pode ser que você não saiba eu aqui vou inserir o e-mail e vou dar andamento em estar completando essas imagens se você não tiver facilidade aqui, você pode clicar aqui em áudio e escutar uma palavra por vez com muita calma, mesmo que demore um pouco mas eu vou optar por essas letras mesmo após você ter inserido o e-mail diferente aqui, que pode ser o e-mail atual que você tem acesso e até serve do Gmail mesmo e ter inserido também aqui as imagens, você vai clicar em próximo então eu vou lá no e-mail e já volto estou no e-mail aqui, vou clicar aqui em cima vou selecionar aqui esse código vou clicar aqui em copiar vou voltar na janela anterior aqui, onde está pedindo para pôr o código e vou colar esse código aqui e vou clicar em verificar aqui está pedindo para me colocar nome, sobrenome, data de nascimento que é o dia, mês e ano país, selecione o estado, o CEP então essa parte de cá vai merecer até o seu like aqui essa parte aqui ó em território, você vai pôr o atual se você mudou, você vai pôr o atual que você está não o anterior, o CEP é a mesma coisa e após você ter inserido todo esse campo aqui você vai clicar em próximo aqui está pedindo quais as senhas que eu já otimizei então eu estou lembrando apenas de uma e é a que eu vou adicionar agora e aqui como eu não adquiri nenhum produto vou deixar desse jeito aqui marquei o não deixei em branco a parte de cima vou clicar em próximo e aqui apareceu essa informação enviaremos um e-mail para eu no caso eu coloquei uma senha apenas e essa opção chegou aqui para mim por isso se eu tivesse colocado as duas não passaria por essa etapa vou deixar até vídeos aqui com esse método do formulário eu consegui não recuperar vou deixar aqui nos cards mas como eu tenho muitas informações provavelmente eles já mandem um link de redefinição de senha então aqui eu vou clicar em OK e aqui eles estão pedindo para mim entrar com o e-mail então vou ver se eu já consigo recuperar agora adicionei o e-mail agora vou adicionar aqui a senha que eu lembrava vou clicar aqui em entrar que pede se eu quero continuar conectado eu vou clicar aqui em não se você não teve informações suficientes eu peço a você que clique no botão valeu faça uma pequena contribuição para receber um suporte e eu estar orientando o que você deve fazer porque tem mais uma opção para tentar recuperar a senha do Hotmail também aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este para garantir que chegue esse conteúdo a você deixe seu like inscreva-se se não for inscrito ative o sininho de notificações para estar recebendo esses novos vídeos e até o próximo vídeo fui, valeu!